Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal, meu nome é Marlon e gente, é o seguinte meus queridos Temos uma notícia muito quente agora no nosso mercado brasileiro, que o motociclismo bateu um recorde que não era visto desde 2014 E a gente vai debater tudo isso aqui nesse vídeo, se isso quer dizer uma coisa boa, se isso quer dizer uma coisa ruim, tá bom? Eu não sou pessimista, mas quando eu explicar para vocês todos os números que eu reuni de dados aqui, de matéria Vocês sabem que aqui o vídeo é completo, tem um bom embasamento, então eu faço a lição de casa aqui para vocês E eu procuro trazer o mínimo de informação e embasamento em cima disso para vocês, beleza? Mas se você está querendo comprar uma moto, faça um seguro hoje, está muito perigoso, tá bom? Então chame aqui o corretor Santana da Sol Indie Seguros, afinal são mais de 30 anos no mercado, tá bom? Com excelente atendimento, vai fazer a melhor cotação para você, eu tenho certeza, tá bom? Aqui na descrição está o link de contato com ele, chama ele, tá? Fala que veio pelo Garage Notícias, que você vai ser muito bem atendido, eu recomendo a Sol Indie Seguros para você, beleza? Também tem os nossos outros patrocinadores aqui embaixo também, entra em contato com eles, vai ser muito bom, fechou? Então vamos falar da notícia de hoje aqui, ó, ó, delicinha! Bom, chegando aqui no site, né, do Motul, aqui ó, o João Goheri, Goheri que fez a matéria e trouxe para a gente esses dados aqui, tá? E produção de motos em julho, foi a melhor desde 2014, que coisa maravilhosa, né? O volume foi 17,1% maior do que o julho, caraca, no mês meu amigo, Deus me livre, hein? É moto, meus amigos, é moto, mas enfim, tá? E aqui, ó, olha isso, há nove anos as Saúde Bicantes tiveram 136 mil exemplares nesse mesmo mês, no acumulado de janeiro a julho. Houve um aumento de 14,3% em comparação em 2022, totalizando 886,994 mil motocicletas. Marcos Bento, presidente da Abra Ciclo, comentou que os resultados, graças às estratégias das associadas da Abra Ciclo, que investem constantemente no aprimoramento dos processos produtivos e na implementação das mais avançadas tecnologias em seus produtos, as motos vêm conquistando cada vez mais novos consumidores, disse esse cara aqui, o Marcos Bento, ele disse isso. Cara, isso aqui não é totalmente verdade, tá bom? Isso aqui só mostra pra gente o nível do desespero que tá o consumidor brasileiro. Eu posso me colocar nisso também, porque estamos vivendo tempos difíceis, até nas entregas, pessoal. Tá escasso o trampo, tá? Aqui na minha cidade, não é uma cidade muito grande, talvez nas cidades maiores, o trampo de delivery esteja ainda em alta, tá bom? Mas aqui na minha cidade tá uma competição absurda, tem muita gente desempregada e tá partindo para o delivery, tá bom? E olha só o que mais ele inteira aqui na matéria. As vendas no Varios também cresceram com 123.085 motos emplacadas em julho, um aumento de 14,5% em relação ao ano anterior. As Streets, Trail e Motonetas foram as três categorias mais emplacadas no mês, com respectivamente 23 mil, 21 mil e 15 mil unidades licenciadas. Sabemos que também a Honda, ela lidera esse segmento com a linha CG. Muitas empresas compram a linha Cargo, por exemplo. Eu trabalhei numa, né, uma autopeças que a gente fazia entrega, a maior parte de motos, né? Eu não sei quando tinha peças muito grandes que tinha que ir de carro, porque não tinha outro jeito mesmo. Mas, é, 92% do tempo que eram feitas as entregas eram de moto e a linha inteira era Honda, CG, que era, tinha uma CGzinha 125, mas era cargo, meu parceiro. Tudo ali, ó, com balzão nas costas e ir embora, levando peça de carro nas oficinas, tá? E isso mostra pra gente também o como tá, é, concorrido o nosso mercado em relação na, 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 na venda das motos, né? Concorrido, assim, bem entre aspas, tá bom? Porque a Honda lidera e depois vem Yamaha. Agora, as marcas que estão chegando não estão explorando, primeiramente, essa categoria de motos pra trabalho. Sabemos que a Bajaj tem uma linha da platina, 110 cilindradas e é a primeira moto desse segmento que tem o ABS, tem um painel mais completo, enfim, tá? A Bajaj ainda não entrou nessa categoria de moto e quando entrar a briga, a briga vai ser feia, tá? E olha isso daqui, ó, mais uma, mais um dado. Apesar disso, a perspectiva para o restante de 2023 é positiva. Associação Brasileira de Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetos, Bicicletas e similares, ou seja, a Abra Ciclo, projeta licenciar um milhão e mil de motos até o final do ano, estimando um crescimento de 10,9% em relação a 2022. Mas, segundo o nosso Marcos Bento, né, graças ao aprimoramento constante de novas tecnologias que essas empresas, ou seja, Honda e Yamaha em sua grande maioria, trazem para o nosso Brasil, isso está fazendo o nosso mercado crescer ainda mais. Isso aqui dá a entender que o nosso mercado brasileiro está crescendo de uma forma positiva e isso não é bem verdade. Eu vou mostrar para vocês tudo nesse vídeo, tá bom? E aqui, ó, no G1, mostra bem o que eu acabei de falar para vocês sobre a competitividade, porque a galera está ficando desempregada e está migrando para o delivery. Isso é uma coisa assim, ó, que eu fiz lá em 2020 e continuo ainda. Por enquanto, moto é o principal meio de trazer o sustento para a minha casa e para a casa de muitas outras pessoas. Aí no Brasil, são aqui no inscrito, inscritos do canal, muitos são motoboys também e sabem muito bem do que eu estou falando. Se você tem essa mesma realidade, deixa aqui embaixo nos comentários para o Obsequio, tá? E aqui mostra também, ó, número de trabalhadores em aplicativos de entrega, de mercadoria, cresce quase mil por cento em cinco anos, a ponta IPEA, tá? Isso aqui é antes que alguém venha nos comentários dizendo, da onde você está tirando isso? É fonte da tua cabeça? O Brasil está indo bem. Aqui, ó, contra fatos, não há argumentos. Eu mostro para vocês matérias. Eu não fico só falando de motinha, não, fazendo review de moto. Eu trago também conteúdo relevante para você, tá bom? E olha aqui, ó, levantamento mostra que há cerca de 1,4 milhão de pessoas em atividade no setor de transporte, passageiro e mercadoria no Brasil, tá? E lembrando que essa matéria aqui é de 2021, só para vocês terem uma ideia. Em 2021 já estava começando a despontar. Aí a gente teve uma leve melhora nos empregos, mas agora descarrilhou de novo e está em alta novamente, tá? O número de brasileiros que trabalham para aplicativo de entrega de mercadoria cresceu 979,8% nos últimos cinco anos. Isso em 2021 agora está no mesmo nível. Isso não estiver aumentando, tá? Segundo estudo, e aí para quem pensa que eu estou tirando isso, que é a teoria da conspiração, quanto é o governo, para com isso aí, cara. Nem tudo se trata só de direita e esquerda, pelo amor de Deus, tá? Isso aí, hoje está muito chato falar sobre esse tipo de conteúdo, porque a galera fica muito, ah, porque não sei o que, você está atacando o governo. Cara, eu estou nem aí, entendeu? Mas eu estou mostrando para vocês aqui o que os fatos estão escarrando na nossa cara. E não fui eu que vim com essas metas. Olha isso aqui, ó. Segundo estudo do Instituto de Pesquisa Econômica aplicado, o IPEA, tá? Com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, entendeu? Então tudo que eu apresentei para vocês aqui foi com base de pesquisa. Não foi assim, veio na minha cabeça. Não, eu vou falar disso. Não, entendeu? Isso aqui é para você ver que está feia a coisa, meu amigo. Está descarrilhando, tá bom? E olha isso aqui, mais um dado, ó, relevantíssimo nessa madeira. Em 2016, 30 mil pessoas trabalhavam para aplicativos de entrega de mercadoria. No segundo trimestre de 2021, esse número chegou a 278 mil, de acordo com o estudo IPEA e IBGE, tá, meu amigo? Não tem nada de axômetro aqui não, tá bom? E olha aqui mais, ó, mais um dado aqui, tá? Que no setor de transporte de passageiros, o crescimento entre os profissionais que trabalharam nesse formato foi de 37% no mesmo período. Passando de 840 mil em 2016 para 1 milhão em 2018. E chegando no ápice, no terceiro trimestre de 2019, com 1,3 milhão de pessoas, tá? Olha isso, isso aqui mostra para a gente e mais um dado que eu acabei de mostrar, falar aqui para vocês, que muita gente está migrando para a moto por falta de opção de trabalho, por falta de opção ali na parte da economia ou até um translado de ida para casa para o próprio trabalho e não quer ir mais para carro. Afinal de contas, carro aqui no Brasil está inacessível para muita gente, né? Eu mesmo tenho um carro velho, eu nem sequer sonho em trocar meu carro agora, por mais que meu carro seja antigo, eu vou ficar com meu carro, meu querido, eu vou comprar um carro novo agora, por isso que muita gente está migrando para a moto porque o poder de aquisição, em teoria, é menor do que de um carro novo, tá? E mais uma coisa que, assim ó, transparece para a gente que o dinheiro do brasileiro está meio que acabando ou então a galera está segurando por medo porque não sabe como vai ser, está segurando ali muitas pessoas e olha isso daqui, após recorde de produção, vendas de motos em junho, junho, tá? Estão em baixa, tá? Olha só para você ver, em julho também fechou em menor que junho, tá? Se nós vimos aqui no Motul, por exemplo, em junho, emplacou 36 mil titãs, isso que já estava em baixa em junho, olha em julho, meu amigo, 29 mil, tá? Isso aqui, isso aqui, isso aqui não tem nada de achômetro não, tá gente? São dados que estão na internet, é só parar de ter um pouquinho de preguiça e dar uma pesquisada. Eu coloquei minha câmera para cá só para vocês terem acesso, vamos abrir o ranking aqui completo só para a gente ter uma ideia, tá bom? Agora eu vou ter que voltar para lá de novo, não, vou ficar aqui mesmo. Olha isso aqui, Honda CG em julho, pessoal, 29 mil unidades, em junho, mês anterior, 36 mil, tá? Pop, 12 mil, no mês anterior, 13 mil e assim vai o link, depois vocês acessam o Motul e conferem. Mas isso aqui mostra para a gente uma queda nos emplacamentos muito grande, tá pessoal? Muito grande, principalmente aqui, ó, nas motos que seriam de baixa aquisição pré-trabalho, tá bom? E a Honda Beast de 11 mil caiu para 8, a Bross de 13 caiu para 11,5 e por aí vai, tá bom? Olha aqui, ó, CB Twister de 5 mil praticamente caiu para 4.500 unidades. A Factor, que é da Yamaha, que tem um valor mais em conta do que uma Titan, né, por exemplo, ela teve um aumento. Por quê? Porque é moto mais barata, gente, por isso que o povo está escolhendo comprar moto, mas o povo não tem dinheiro. E quem tem ou segura ou investe para começar a trabalhar, tá bom? É isso, cara. Olha aqui, ó, e tudo está em queda. O link está aqui, depois vocês pesquisam e vejam certinho do que eu estou falando aqui para vocês. E mais uma coisa que eu acho um pouco assim, um pouco fantástico, que é uma matéria do R7, tá bom? E essa matéria, se você clicar, ela não abre mais, você não consegue achar essa matéria. Mas olha só o que está escrito. Moto é o único bem que os pobres têm mais que o restante dos, e está escrito aqui embaixo, brasileiro, tá? Olha aí, segundo dados da PNAD, continua 27,3% dos pobres têm moto, mais do que 25,2% dos brasileiros. O uso de moto é como instrumento de trabalho, enfim, né, deslocação e tudo mais. Mas isso revela para a gente mais um dado, porque, pensa bem, se o brasileiro não tem dinheiro, ele vai megrar para a moto. E se tem um lado que está ganhando dinheiro com isso tudo, não somos nós. Não somos nós, consumidores. Quem está ganhando dinheiro com isso tudo são as montadoras. Para elas, está fantástico, porque é filas mais feitas, deixa eu botar para a tela inteira. Para elas, esse cenário está fantástico, porque, pensa bem, elas conseguem produzir na mesma cadeia ali, intensifica a jornada de trabalho ali dos funcionários, mas elas continuam emplacando cada vez mais. É moto e mais moto saindo, é muita fila para atender, e eles estão rindo, ó, canto de boca, meus queridos. E nós, que somos a ponta, a outra ponta da corda, pensa bem que estão puxando os dois lados. Nós estamos na outra ponta da corda, nós somos a massa. É onde eles montam em cima, fazem o que querem, precificam o que querem, e ainda assim o brasileiro está comprando moto. Mas, como eu mostrei para vocês, em julho já começou a diminuir um pouco os emplacamentos. Se a gente acompanhar no dia atual, também está muito em baixa, tá, pessoal? E isso mostra para a gente que o brasileiro está ficando sem o poder aquisitivo, devido à falta de emprego, inflação que está muito alta, e outras coisas que tendem a acontecer no nosso futuro aqui no Brasil. Mas, é que nem eu disse para vocês, eu só trago a informação e o feedback, eu espero, de você. Deixe aqui nos comentários o que você achou de tudo que foi debatido aqui nesse vídeo, beleza? Então é isso, pessoal. Se gostou, deixa o like. Ah, mais uma coisa. Se você acompanha o canal, confere aqui na nossa loja. Nossa loja está aqui na descrição, tá bom? Fica à vontade para conferir todos os nossos produtos aqui também, beleza? Então é isso. Fica com Deus. Beijo no coração e tchau.